Oi pessoal, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o Direct 2 da Realwind. É um Direct Box causador de impedância, então você tem um instrumento e você precisa colocar ele na mesa de som, você precisa transformar ele de alta impedância para baixa impedância, para poder entrar na mesa e você diminuir a chance de ruído, de interferências, e você entrar com o sinal balanceado XLR. O diferencial do Direct 2, além da sua construção toda em metal, é que ele tem dois canais. Você pode ligar instrumentos estéreo, dispositivos estéreo e você tem numa caixinha só dois canais. Então você tem os acessos do P10, do desbalanceado, da entrada para o instrumento, uma saída paralela para você ligar no seu amplificador, dos dois canais, ou para você mandar o sinal para algum outro lugar que você precisa alimentar, duas saídas XLR para você mandar para a mesa, a chave para você suspender o terra, para você poder fazer as suas combinações de eliminação do ruído para os dois canais, e você tem ainda uma chavinha de atenuação de sinal, para você diminuir, se o sinal estiver quente demais, estiver muito alto, você tem uma chavinha de atenuação para poder chegar com o sinal em um nível melhor na mesa. O produto tem uma construção, como a gente já falou, super resistente, todo em aço, todo em metal. Ele conta com um transformador da Real Wind, o THR, ele é encapsulado também de metal, o que aumenta o isolamento dele. Então, um excelente produto, uma excelente ferramenta para você utilizar e fazer música. Então, o Direct 2 você encontra em uma loja perto de você, e para você conferir onde tem uma loja, um revendedor perto de você, você entra no nosso site, da Sigma Pro Audio, e lá você tem a lista atualizada.